Eu quero botar o testemunho Eu quero botar o testemunho Você tem a chamada Vicky Papagai Você tem a chamada Vicky Papagai Hoje, meu irmão, eu estou curando, graças pra Deus Desce, desce, desce Desce, desce Desce, desce Vai, vai, vai Passou, passou, passou Passou, passou Desce, desce Vai, vai, vai Desce, desce Desce Desce, desce Desce